A comarca de Rondonópolis recebeu a primeira edição do projeto Tribunais em Ação, iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado, que buscou fortalecer a interlocução com as administrações públicas municipais e assim avançar na qualidade da prestação dos serviços ao cidadão. Acredito muito na força de diálogo, da compreensão e principalmente nas parcerias entre as entidades, os poderes e os tribunais. Com toda certeza, esse aqui é um marco importante na comprovação de que, na prática, nós juntos fazemos muito mais em crawl da população do que cada um fazendo ao seu modo e ao seu tempo. Essa parceria com o Tribunal de Justiça é maravilhosa, né? Os tribunais saindo da zona de conforto e indo de encontro com a sociedade mato-grossense no sentido de capacitar os gestores públicos para fazer gestão pública de eficiência, de eficácia e de efetividade. Centenas de prefeitos, secretários, vereadores e servidores públicos de 20 cidades da região sul do Estado acompanharam, entre outras, a palestra proferida pelo juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e gestor da Central de Precatórios, Jones Gattaz Dias, que levou orientações importantes sobre essas requisições de pagamento. A intenção do Tribunal de Justiça é viabilizar, criarmos condições para que os municípios se tornem cada vez menos inadimplentes. Mostrar para os presentes públicos que eles podem fazer um acordo direto, sentar credor e devedor para negociar, para isso precisa de uma lei especificada, o município vai ter que ter sua lei, aqueles que se interessarem, e alertar para a possibilidade, muitas vezes, de haver erro no cálculo do precatório. Durante o evento, a ouvidoria do Poder Judiciário de Mato Grosso foi tema de uma oficina, em que foram apresentados produtos, fluxo de trabalho, campos de atuação, boas práticas e competências do órgão. Entre os destaques, as funcionalidades do Hot Site, que garantem agilidade, inclusão e acessibilidade, a ouvidoria da mulher e a boa classificação do órgão, no último ranking da transparência, promovido pelo CNJ, que avalia o grau de informação disponibilizada à sociedade. Ano passado, nós fomos em sexto lugar dentro dos tribunais estadual. O percentual que a gente atingiu foi 98%. Então, volta pouco, né? Ficar entre os seis, na verdade, os seis primeiros que conseguiram atingir esses dois porcentos a mais que faltou para a gente. Então, é uma classificação muito boa. A ouvidoria da mulher, ela está ali para receber denúncias, sugestões, pedidos de informações, reclamações sobre processos, dúvidas sobre o botão do pânico, sobre como pedir medida protetiva online. Então, é um canal aberto para orientar, para ser o canal entre o cidadão e o Poder Judiciário. Com uma programação extensa, diversificada e simultânea, o Tribunais em Ação também promoveu qualificação em outras áreas, como meio ambiente e sustentabilidade, fiscal, saúde, assistência social e educação. Legenda Adriana Zanotto